Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué, hoje um cenário novo, diferente. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like, porque toda semana tem vídeos novos aqui relacionados a Tapaué. Hoje vou fazer o vídeo abrindo Caixa Tapaué, semana 46, é a segunda semana do Vitrine 12. Chegou para mim essa semana, ainda bem que não atrasou, porque falaram que ia chegar na outra semana. Essa semana agora do dia 20 até quinta-feira, a última semana do Vitrine 12, acaba. Hoje é dia 20, domingo. Então, 20, domingo até quinta 24, domingo dia 24, quinta dia 24, encerra o Vitrine 12. Pois é, a desvantagem de mandar pedido na segunda semana é essa, que às vezes quem não é consultor não sabe. A gente manda pedido, paga pelo brinde, um pouco dele, né? A última semana para você conseguir comprar o PDA, só compra na primeira e na segunda semana do Vitrine, você compra o PDA, né? Até então antecipado. E, assim, a Caixa chega, parece que já está acabando o Vitrine. Eu já entrei na última semana e estou fazendo vídeo da segunda semana, vocês entenderam? Então, assim, você vai divulgar o produto, muitas vezes está atrasado. A primeira semana é excelente, que você divulga o PDA e tal. Já na segunda semana a Caixa chega um pouquinho depois. A vantagem é que o boleto você paga depois também, né? Porque é isso aí, a forma de trabalhar. Consegui mandar, graças a Deus, graças a Deus, cliente comprou e eu consegui mandar pedidos. E o brinde de atividade, pedido de R$ 700,00. R$ 699,00, R$ 700,00. Foram essa sopeira mágica 1,8 litros, que está disponível. Ela vem com concha muito bonita, a tampa toda vermelha, está vendo? É um tom sobre tom, um vermelho mais claro com um vermelho mais escuro, um bordô aqui. Está vendo aqui, ó, muito bonita. É um produto, tá? Que pode ser levado a micro-ondas. Muito bonita ela. É um produto que pode ser levado a micro-ondas. Vou mostrar para vocês a tampa bonita aqui, ó. Vem escrito aqui, Tapa Ué. Quem não conhece, é muito linda, está disponível. É excelente agora para o final de ano, para a mesa, bem bonita. Essa abertura aqui para você colocar a concha, né? Na mesa é até mesmo para colocar no micro-ondas. É a concha. Isso aqui é uma concha, gente. Isso aqui não é a colher. É uma concha, tá? Que eu vi ali colher, mas não é colher, não. Não tem como eu falar colher se é concha. Eu vejo concha, então é a concha. Ela vem com a concha muito bonita também, hein? E por dentro, olha, toda fosca. Olha que bonito, bacana. Está vendo? Aqui a alça para você tirar do micro-ondas. Aqui, ó, muito bonita. Ah, está disponível? Claro que está disponível. Ah, vou colocar no micro-ondas. Pode. Só não esquece de deixar o vapor sair dessa abertura. Sem a concha, né? Você não vai colocar no micro-ondas com a concha lá, né? Então, ela deixou aqui, ó. Pode ser levado no micro-ondas para aquecer a sua comida. E, enfim, muito linda, toda fosca. Por dentro e por fora. Está disponível. Essa é o pedido de 700 e o pedido menor de 329. Essa tigela Aqualité, muito linda, vermelha também. A tigela Aqualité também pode ser levada ao micro-ondas não lacrada, minha filha. Aberta. 650 ml. Aqui, ó. Olha aqui dentro, ó. Micro-ondas, beleza? Então, ela pode ser levada ao micro-ondas. Muito bonita, vermelha. Mesmo tom. É 650 ml. Mesmo tom da travessa. Vem um kit bonito. Pronto. E está disponível. E aguardando você. Aqui, ó. Envio para todo o Brasil. Tá bom? Vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, telefone. E faço caixinha também. E faço consórcio também. É excelente. Dá tempo de você comprar agora. Dá tempo de você chegar aí já para o dia 24 de dezembro. Tem que comprar agora, né? Olha que lindo, ó. Os dois que vieram. Essa semana, o pedido de 700 reais. Pronto. Pedido. Brinde. Pago. Um pouco menor do valor real da peça. Mas é pago. Diferente da primeira semana, que é o brinde total gratuito. E da terceira semana, que é o brinde total gratuito. Se mandar 700 reais o pedido. Pois é. A gente perde a oportunidade de não pagar nada. Mas pronto. Fazer o quê, né? Cliente que iria agora, graças a Deus, eu vou parar. Não vender? Olha o Vitrine 13. Eu vou folhear ele para vocês, porque eu não fiz folheando dele. Na verdade, acho que eu nem vi ele direito. Chegou para mim junto com a minha caixa. E eu estou curiosa aqui também para saber detalhes aqui, pessoalmente, né? Minhas mãos. Olha que bacana. 19,90. Produto de 19,90 eu vou fazer para vocês amanhã. Natan. Quanto tempo, Natan? Boa tarde. Não pega aqui não, senão dá som. Como é que você está? Deixa eu ver hoje. Boa tarde, gente. Vem cá. Boa tarde. E como é que você está, filha? Estou bem. Está ainda? Continua com o canal Nat Kids. Quem não sabe, Natan tem um canal no YouTube. Não, eu fiz três vídeos. Fiz três vídeos hoje no domingo. Olha só. Claro que é de joguinho, né, gente? É joguinho, tem. Nós vamos postar também um passeio que a gente fez, né? Lá em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Vamos postar lá. Ajuda Natan também no crescimento do canal dele, que ele gosta de fazer vídeo. A vender também, gente. Aqui, ó. Comprar, né, amor? Comprar. Comprar, gente. Ajuda. Fala aqui. Ajuda a minha mãe. É, ajuda mesmo. Minha mãe para gastar. Ela atrasa. Ela atrasa. Abre os contatos lá, ó. Instagram e telefone. Olha lá, ó. Minha mãe vendeu tanto apoio que até ganhou... Ah, esse foi, né? Ai, bons tempos. Tô precisando de voltar. Obrigada pela participação. Aquele abraço. Gente, vou mostrar para vocês os outros produtos aqui agora. Então, gente, ó. Voltei aqui, ó. A centrífuga da Tapaué está no vitrine 12. Gente, o vitrine 12 está esgotando. Isso é muito triste, né? A gente fica chuteado. Porque quando um vitrine tão bacana como esse, em vários produtos, promoções, e a gente fica na expectativa do cliente comprar e não perder a oportunidade. A centrífuga, na verdade, ela veio já algumas vezes no vitrine, a oferta da hora. E ela está bem aí popular. Que quando, às vezes, vem um produto, some. Some. E quando retorna, retorna assim. Vou mostrar para vocês. Retorna várias vezes, né? Que bom. Gente, então, a centrífuga da Tapaué, ela é excelente para você centrifugar os seus... Suas verduras, olha lá, né? Ela é rotatória. Gira para um lado, quanto para o outro. Tá bom? Em sentido horário e anti-horário. E isso faz... Aqui, ó. Isso vai fazer ali a sua alface, os seus legumes ali. Até mesmo morango. Morango, eu acredito que não. Porque é uma fruta bem delicada, né? Mas todo, assim, alimento que você quiser centrifugar, você centrifuga na sua centrífuga da Tapaué. E... Centrifugar. Centrifugar é tirar a água fora. Como é que sai, Tio João? Aqui, ó. A água desce e sai aqui por dentro. A água vai passar aqui e vai fazer igual a máquina de lavar roupa que centrifuga. A água fica toda aqui por dentro, aqui, ó. A água fica aqui embaixo. Isso. Mas aí, a água pode chegar até aqui também? Não, mas aí é pouca água. Você vai tirar a água, primeiro vai centrifugar para tirar o resto da água que sobrou do legume e dar alface. Então, gente, ó, bacana. E ela vem, né? Com essa... Ah, esse aqui é o tipo, o escorredor, né? De arroz, olha que bacana, toda furadinha. E, claro que o Nathan falou, não vai colocar o trem charcado de água, senão vai dar tempo. Ela vem que esse aqui também é um silicone que ele solta, né? Você pode levar a sua máquina de lavar louça sem esse silicone, senão vai secar. Ela, essa base dela principal é de 3,9 litros. E o bacana é que ela vem com a tampa. A tampa extra que você pode usar como uma tigela comum. E fora que é translúcida, né? É excelente tudo que você armazenar aqui. O que você centrifugar, você já coloca na geladeira aqui. Bem prática, né? É a centrífuga da Tapaway. E, como eu falei, está no vitrine 12. No vitrine 13, eu não encontrei, ela não está. Então, tem que aproveitar a oportunidade agora. E fora que o produto da Tapaway, gente. Excelente qualidade. E é isso aí. Não perca a oportunidade desse incrível produto aqui no vitrine. É muito legal as engrenagens dela aqui, ó. Muito bacana. É um produto de excelente qualidade. É da Tapaway. E também um produto desses que eu comentei com vocês, que some. Sabe o que é? E voltou agora. Norte é muito... Eu acho que tinha anos que eu não via. É a queijeira pequena. Olha, eu fico um pouco com dificuldade. A mini, pra minha cabeça, é a pequena. A pequena, pra minha cabeça, é média. E a grande é grande. Entenderam? Pois é. A média, que é a pequena... Queijeira pequena. Que os tamanhos dela, pra mim, é de tamanho de uma média. Por quê? Porque ela é bem grande, gente. Gente, a base aqui tá nessa cor creme. Muito bacana. E ela é muito grande mesmo. É muito grande. Eu tenho a mini. Que é pequena. Entendeu? Eu tenho a mini. Deixa eu explicar pra vocês. Essa parte aqui é reta. Olha, ela é reta. Aqui, queijo que eu vou colocar aqui. Queijo, né? Que não solta água. In natura, você coloca aqui. Que a água vai escorrer aqui e não vai entornar pela sua geladeira fora. Crê em mim. Isso é experiência própria. Já coloquei aqui, né? Na rapidez e vaza. Quando você abre, a água toda se escorrer vai vazar. Claro. É óbvio. Né? E... Aqui, ó. No queijo in natura, gente. Aqueles queijos que você compra no supermercado, eles já são secos, né? Aqueles queijos secos aqui, ó. Aqui é o in natura. E aqui o queijo seco. O preço dela também tá excelente, no vitrine 12. Entenderam? E é um produto que tem muito tempo e não vem. A Smart Control. É aqui que tem, ó. A Smart Control é uma película que tá aqui dentro. Aqui, ó. Se você pegar um palito de agulha, você não vai furar porque você não é doida. Senão você estraga a sua Smart Queijeira. E a Smart Queijeira é pra preservar o seu queijo na geladeira por mais tempo. O cheiro do queijo não sai pra fora e nem que tá... A cebola lá não vem entrar no queijo. Entendeu? É excelente. É da Tupperware. Aqui, ó. E aqui tem uma película que você... Ela tá aqui bem... Como se fosse fininha, uma camada fininha de um adesivo que fica aqui por dentro. Então você não precisa de passar nunca, jamais, o lado verde aqui, gente. É só o lado de amarelo pra tirar mesmo o suor. Claro, senão estraga. Não vai fazer isso, né, doida? Tem juízo. Essa Smart Queijeira, muito tempo, que não vem no vitrine. E vou mostrar pra vocês um mimo, que é essas tigelinhas 250ml. Ó, a cor agora eu esqueci, tá? A cor limão, cor rosa e cor verde. Linda demais o preço de R$19,90. Gente, vou mostrar a amarela, porque eu cantei com essa limão. Olha que coisa linda. É 250ml. Aí os outros falam, não, mas é tão pequena, gente. É muito prática, gente. Precisa guardar pequenos alimentos. Precisa guardar... Ai, eu gosto demais dessas peças menores. E fora que menino pode levar pra aula, pode levar... Você pode levar em qualquer canto também. E é muito linda. R$19,90. Tá bom? E também lá tem o Jeitózinho, se eu mostrar pra vocês já já, também, que está por R$19,90. Mas o Jeitózinho é 200ml. Ó, 250. Olha que linda, gente, essas cores. É um charme mesmo, gente. A tigelinha da Tapoe. Pode colocar coisinha de neném também, gente. Sabe? Agudãozinho de neném. Muito lindo. E as cores também. Bem vibrantes, bem alegres. E é da Tapoe. Vou mostrar pra vocês já já. Olha, gente, garrafa térmica da Tapoe. Vou falar com vocês aqui. Essa preta é minha. Essa aqui é do vitrine 12. Vitrine 12 somente. É uma história longa a garrafa térmica, né? Porque era pra eu vir no vitrine 11, a rosa não veio. Não sei o que aconteceu. Acho que fabricação. E tinha cliente, eu tinha vendas dela, tá vendo? A oportunidade, eu tinha umas três vendas dela. E perdi a oportunidade porque ela não veio. Essa verde, essa cor turmalina, eu amo essa cor. Mas é uma cor que todo mundo gosta. Entendeu? Ela veio, ela é bem robusta. Essa garrafa térmica. Vou tirar esse copo daqui. Essa garrafa térmica, vou mostrar de cá, depois eu mostro a minha. A garrafa térmica da Tapoe, essa é bem robusta, a cor bonita. Eu achei bonita a tampa, mas podia ter vindo. Então, o que eu tava falando, gente? Essa tampa preta, eu acharia mais bonita se fosse a mesma cor. Entendeu? Ela é fácil de abrir, fácil de fechar. No início, quando eu tive, eu tenho a minha garrafa, né? Vi esse que eu não entendia. Porque tem três abertura, três formas de você virar a tampa. Uma forma que trava, a trava. Uma que você vai deixar a tampa presa para derramar o café. E a outra que vai abrir totalmente e tirar a tampa. É muito simples aqui, ó. Aqui. Ah, eu vou mostrar para vocês aqui. A cor tá bonita demais, né? Elegante essa garrafa. Linda. Pronto. Essa aqui. Vou até colocar aqui a bonitinha aqui. Porque tá na mesa, eu tenho medo dela cair. Vou mostrar a minha. Linda aquela cor turmalina, né? A minha preta. Já tem mais tempo que eu tenho. Aqui, ó. Abri. Fiz café de manhã, gente. Fiz café de manhã. Tá acabando. A fumaça. Eu fiz esse café nove horas da manhã. Agora já são quase cinco horas da tarde. O café continuou gostoso. Aqui eu abri. Agora se eu virar mais um. Se eu colocar no meio aqui, ó. Eu vou tirar a tampa. Até acostumar, você apanha um pouquinho. Se você virar ela toda, assim, ela vai derramar o café. Que nem a garrafa vai derramar. Se eu deixar o meio, eu vou tirar a tampa. Se eu fechar toda, ela trava. Aqui já travou. Não é difícil de explicar. Eu tenho que fazer um vídeo dessa minha garrafa. Eu nunca fiz um vídeo pra vocês, né? E eu já tenho essa garrafa aqui. Já tem mais de dois anos. Eu sou apaixonada. Quem chega aqui, gente, ela é linda. É linda a garrafa. E que tá disponível, como eu falei. Vou colocar no chão também. A que está disponível é na cor turmalina. No vitrine 12 somente, tá? Vou aproveitar que o café está aqui e vou tomar. Vamos jogar fora, né? Café caldo. 20 reais em um pacote de café. Tem que ter uma garrafa dessa, gente. Pra durar 24 horas o café. Tá bom, né? 24 horas, não. É 12. Se você ficar abrindo e fechando a garrafa, claro que vai esfriar, né? Você abre toda hora. Se você não fecha direito, vai esfriar. Entendeu? Aqui em casa dura bastante. Entendeu? Então faça menos. Se eu sei que a elegância dela paga qualquer coisa. Mesmo até o final do café, fica quente. Então é isso. A garrafa da Tapoe no vitrine 12. Pronto. O meu cafezinho. Não pude oferecer pra vocês. Vocês não vão conseguir beber. Vou deixar ela no chão aqui. Linda no chão. Bonitinha. Com medo vai cair. Ah, gente. A Tupper Clean da Tapoe no vitrine 12 também estava. Não estava na promoção. Como o 11 estava na promoção. O cliente quis. Tupper Clean. Essa aqui, preta e branca, né? Da linha, peguei. E muito bonita aqui, ó. Muito bonita. Eu acho bonita. A minha é bistrô, né, gente? A minha é bistrô. Eu já tive uma outra que veio na primeira vez. Que eu peguei e dei pra minha mãe. E fica, comprei do bistrô. Deixei do bistrô. Porque a minha linha é bistrô. Ela quer a linha preta e branca. A preta é excelente, gente. É melhor que o fundo branco. Porque, olha, muito mais... Olha que lindo, brilhante. Sai facilmente pra você higienizar, né? Ali dentro, se você deixar, fica uma camada de lodim, né? Você precisa usar sabão. Normalmente é pra detergente e tal. Fica bonito na pia com detergente, com veja ou com álcool, com cloro e tal. E a bucha. A água desce e fica aqui. Você tem que higienizar sempre. E dá um lodo por causa do sabão, né? E o preto esse aqui, essa parte preta é bem melhor, gente. Porque não suja, assim que eu vou dizer. Não mancha, né? Porque o bombril, se você coloca o bombril nesse preto, não vai manchar. Se você coloca o bombril, por exemplo, no verde, de você tirar o ferrugem, é complicado tirar. Porque a bistrô, essa parte, é verde, né? Então, assim, é pra você colocar a buchinha mesmo. E tá. A preta é melhor que o cococó qualquer coisa. Até bombril, sabão, que não vai manchar, né? Não vai manchar. Pronto, não tava na promoção. Mas ela quis, ela comprou um na promoção pra ela e a mãe gostou. Ela teve que pegar fora da promoção. Vou deixar aqui mesmo, não incomoda. Ah, como eu falei pra vocês, jeitosinhos. Mini jeitosinhos. Essa aqui, eles são de 250 ml. Também está R$19,90 no vitrine. São três cores, a outra cor não tem, não lembro qual que é. Pronto, mas tem rosa e tem azul. Qual o tamanho? 250 ml por R$19,90. Lembrando, isso é um produto de freezer. Aquelas tigelinhas, 250 ml, você não vai colocar no freezer, tá? Nem no congelador. Esse aqui você já pode abusar no freezer. Utilize os seus produtos conforme a fabricação. Porque se acontecer algum problema, né? Que vai estragar, tem aqui a freezer. Você coloca isso. Eu tenho que pegar uma pro Natan, que ele tem a Eca Tupper. Ele tem a Eca Tupper azul dessa cor. Tô de olho nessa aqui, pro Natan levar lanche pra escola. É muito linda. Eu sou apaixonada com o Tupperware, gente. Eu não tenho muito mais, porque realmente, né? Eu tenho que vender. Nó. E mostrar pra vocês aqui. Tem a rosa, bem lindo, né? Olha que lindo, gente. E tem a amarelinha também, tá bom? Peguei só essas duas aqui. Vem, encomenda. E muito lindo. Pô, a última semana vai acabar. Peguei também no offer da hora esse copo. Ó, te dou. Muito bacana, vem com tampa. A cliente queria um copo com tampa. Gente, ele é todo brilhante, esse copo, gente. Todo brilhante. Tamanho dele, deixa eu ver aqui quantos ml. Deve ser 350, olha lá. 300 e... Deixa eu confirmar. 350 ml. Isso mesmo. Ai, que lindo. Muito lindo. O suquinho aqui vai aparecer. A rosa. O plástico dele, todo brilhante, vem por dentro e fora. Todo brilhante. Todo brilhante e lindo. Olha, meio arredondado essa parte aqui, ó. Olha, que bacana. Ah, lá que gostou. A tampa, né? Hermédia que estanque com força. E tem duas abinhas, tanto do lado quanto do outro aqui. É pra você abrir do lado ou do outro. Muito lindo. Tava na oferta da hora, perguntei pra ela. Eu não peguei esses copos quando vieram, né? No brinde de atividade, que tinha que passar um pedido maior ainda. Os 900 reais de pedido, não tive o suficiente pra pegar os seis copos com a jarra. E a gente fica triste, né? Tô com vontade de pegar tudo. E lindo demais esse copo. Muito lindo. Excelente pra dar de presente. Esse aqui tava na oferta da hora. Peguei pro cliente. Ah, pra mostrar pra vocês a cor da pazinha que tá vindo. Essa cor linda aqui, ó. Que é essa cor... Ah, eu não lembro. Turquesa? Eu sei que ela é linda. Gente, os acessórios da Tapaway, os presentinhos, né? Que a gente dá pro cliente. Falar a verdade pra vocês aqui. Estão muito mais caros. Eu fiquei... Ah, tá reclamando demais. Ué, gente. É mimo. Você dá pro cliente. Ah, você dá uma só. Beleza. Mas eu acho assim... É Tapaway, né? Às vezes eu acho que a Tapaway devia estar fazendo um preço menor pra gente. Que antigamente era mais em conta. Eu tô achando ele mais caro. Eu tô achando ele mais caro. Às vezes você compra um mimozinho pra balinha, pra cliente. Sai mais em conta se você der balinha, alguma coisinha. Claro que o cliente merece. Ele comprou um produto. Eu quero presentear. Só que tem que ver, né? O retorno aí. A venda, a lucratividade. Pra você não sair gastando dinheiro e perdendo dinheiro em vez de lucrar. Então, tô no ponto da caneta. Tudo que sai. Plástico, fita, não sei o quê. Tudo, né? A gente quer melhorar sacolas plásticas. As da Tapaway eu nem compro no oferta. No site. Eu acho muito caro as sacolinhas. Mas eu prefiro comprar aonde, gente? Na Shopee. Na Shopee, sacolinhas bonitinhas, tá? Você pede um, né? Sem adesivos. E tá, balinha também. E esses mimos. O cliente compra muito, eu dou a Tapaway. Eu dou a Tapaway. O cliente compra muito, eu dou ali um kit Tapaway. E gosto de colocar os mimozinhos. Só que você pegou pra todo presente, né? Se você der. É, eu gosto de fazer isso. Só que tá ficando caro. Então você tem que pôr na ponta da caneta. E eu tô achando bastante caro. Se você comprar bastante, fica igual o preço de uma Tapaway. Por exemplo, um kitzinho desse, pra mim vender, um kitzinho a cliente quer comprar. Que é as duas pazinhas. Eu vendo por uns sete reais. Entendeu? Porque uma só dessa aqui, um kitzinho, pra presentinho, ó. Tá bem puxada. Não vou falar aqui não, mas tá bem puxada. Eu achei bem puxada. Isso acaba dando uma só. Nem dá pra dar o kit. Porque se você vai comprar um kit Tapaway, a lucratividade, às vezes, não é tanta e sai tudo no presente. Você tira a sua lucratividade toda com o mimo. Tudo tem que avaliar. Tudo tem que pôr na ponta da caneta. Cliente merece? Merece. Mas você tem que saber a sua lucratividade. Senão a gente vai ficar doando aí tudo. Não, ela é amarrada. Não é, gente. Eu tô colocando na ponta da caneta. Tudo. Porque tudo é gasto. Tem que ter lucro. E tem que agradar clientes, sim. Né? Mas tudo é na medida. Se a gente estiver trabalhando. E eu, como eu falei, não sempre fui de dar presente. Eu achei um pouco salgadinho. Eu ia comprar muitos kits. Quando eu vi o preço, foi o preço de uma Tapaway. Entendeu? Ah, mas você dá aí pouco pra cliente. É, vai acabando. Eu vou comprando mais. Tem outros ali. Mas eu tô achando mais salgado. Aumentaram. Pera. Mas enquanto. É minha deixa aqui. Vou falar pra vocês agora o vídeo do PDA. Gente, eu apaixonei. Que PDA lindo. Pera aí. Então, gente, voltei. Gente, que PDA maravilhoso esse PDA. Amei. Tons amarelos. Lindos. Os tons rosé. Lindo. Tom azul. Isso é azul. Gente, o tom verde. Todos a tampa da mesma cor da peça. Essa aqui tem um leve, parece que é um tom diferente. Mas, assim, é um tom sobre tom, tá? A tampa é um pouquinho diferente. Não é branca, não, tá? Parece branca aí, mas não é. E esse tom aqui é azul, gente. Olha que lindo. Vou mostrar junto com o verde, pra vocês entenderem. Olha. Verde e azul. E lindo demais. No total, vamos contar? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. É muito lindo. Nossa. Essas refri line. Vou falar pra vocês, gente, como é que é. Vieram, vieram pra nós. Olha. Duas refri line, seiscentos e cinquenta ml, que são as azuis. Essas duas, seiscentos e cinquenta, por baixo também tem, né? Mas com essa visão abençoada minha. Olha, essas duas azuis, seiscentos e cinquenta ml. Lembrando que refri line, essa aqui é refri line quadrada, seiscentos e cinquenta ml. As quadradas são excelentes pra você colocar na geladeira. Elas são de geladeira. Não pode colocar no microondas nem no freezer. São de geladeira pra você armazenar. É furta a cor. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aliás, perdão. Translúcida. Olha o plástico lá dentro. Consegue visualizar. Você consegue visualizar que tem um alimento lá dentro, né? Diferente, muitas vezes, dos jeitosinhos, que são mais a cor compacta. Aqui, não. Essa translúcida aqui tem seiscentos e cinquenta ml azul. Aí vieram duas de um litro, que é essa aqui, essa verde aqui, ó. Essas duas de um litro, lindas também. E, gente, muito linda, gente. A cor é um mima. A tapaué acerta, porque chama a atenção. É muito suave. Você vê um kit desse na sua geladeira. Muito lindo, muito suave. Um kit desse no armário, pra você armazenar alimento aqui, tranquila. Macarrão, grãos, o que for. Aqui, ó, alimentos secos, farinha. Muito bacana. Aí vieram também essa redonda aqui, que é de novecentos e cinquenta ml. Olha que linda. Essa é a redonda menor. É novecentos e cinquenta ml. Olha que excelente, gente. Olha que coisa linda. Muito linda. De verdade, eu apaixonei com essa linha. Muito linda. Uma linha bacana pra você vender agora no final do ano. Sabe, tá disponível todo o kit. Eu posso vender picado, como pode formar o parzinho das cores, né? Os mesmos tons. Muito lindo. Vai dar kits maravilhosos aqui, pra agora final do ano, pra presentear. E lindo, você pode também dar individual. Entendeu? Que eu vou fazer vários kits, se a pessoa quiser individual. Vê aí também, essa aqui, que é 1,8. Eu coloco duas amarelas, de 1,8. Olha que tonho de amarelo, que lindo, gente. Coloco aqui dentro, biscoito, gente. Biscoito creme crará aqui. Coloco pães. Eu capricho. Pode colocar aqui na geladeira cenouras, né? Legumes, né? Enfim. Pode colocar legumes. E muito lindo as refrilines. Lindo. Uma peça excelente. Uma peça maravilhosa de geladeira. Olha, essa aqui, já falei, é 1,8 litro, né? 1,8 litro. Aí tem essas maiores quadradas, que é... Deixa eu ver aqui. 2,2. Ah, tá. Vou deixar aqui. Vou mostrar pra vocês a de 2,2. Essa rosa aqui, ó. São duas de 2,2 litros. Olha que charme. Duas de 2,2 litros, gente. Muito linda também. Vou deixar aqui, tá, meninas? Amei vocês. Vocês são muito alegres, muito coloridas, muito tchan. Vou deixar amarelinha ali. Pronto. Essa aqui aqui pra me mostrar. Senão fica aqui em cima, né? Nesse novo visual, nesse novo ambiente aqui. E tem essa maior, que é a redonda, 3,3 litros. 3,3. Essa aqui eu tenho uma lilás, tá? Eu tenho uma lilás dela disponível. Também. Ah, e tem essas duas rosas, né? Claro. Essa aqui, gente, é uma caixa. Olha, remédio que estanque. Coloca arroz, feijão, açúcar. Não tem que ter linha, né, escrita. Ou então você pode colocar, comprar e colocar você mesmo. Pede pra imprimir numa... Né? No lugar que faz impressão de papéis aí. Você imprime o nome. Arroz. Arroz. Quem compra menos arroz, que é 3,3 litros, dá muito arroz aqui. Feijão, açúcar, trigo. Muito linda. Eu apaixonei com esse PDA. Achei muito charmoso. Bastante peças. Gostei disso também. Porque, né, nós como consultores, a gente tem que pensar como a gente vai vender o produto, né? Pra você trabalhar ali, agradar o cliente. E tem cores diferentes. São quatro cores pra agradar você. Que, ah, não gosto dessa cor. Tem essa outra. Não, não gosto dessa. Tem essa. Tem a verde. E fora que são tons bem pastéis, né? São tons pastéis muito lindos. Olha, que charme. De PDA. Apaixonada. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu envio pra todo o Brasil. Tem esse PDA disponível pra vocês. Divido também no cartão. Posso parcelar. Tá bom? O boleto. E... É, tá, pô, é. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like e apertem o sininho também. Eu estou fazendo vídeo toda semana. Oferta da hora. Tô mostrando pra vocês aqui. Continuo trabalhando como consultora da Tapoe, graças a Deus, tá? E amo comprar os produtos e mostrar pra vocês. E vai no meu Instagram, arroba sissipave17. Tô lá também, sempre postando, fazendo os stories. E vou fazer uma foto bem bonita dessa aqui. Esperar o celular do marido, né? Que é mais top pra imagem. Pra tirar, postar um vídeo lá no Instagram. E vou postar aqui também nos stories do YouTube também. Vai ficar um vídeo lindo esse aqui. Porque esse aqui, minha filha, é um charme. Eu apaixonei. Gostei demais, tá bom? Lembrando que a última semana já estamos nela. É a finaliza dia 24 de novembro. E o mês também tá acabando, né? Bora trabalhar. Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Por não saírem daqui e continuarem. Se não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Com Deus! Vou tentar desligar esse vídeo. Como? Vou levantar aqui e desligar. Tchau, tchau, tchau. Com Deus! E aí